E aí pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando. Hoje a gente vai te ensinar a fazer um molho de tomate com carne moída. Esse molho é muito saboroso e ele também é prático. Você pode congelar ele e utilizar por várias semanas e você vai ver que ele é especial. A gente vai começar cortando a nossa cebola. A gente pode cortar em tamanhos grandes mesmo, tá? E agora numa panela grande a gente vai jogar o azeite de oliva. Em fogo de médio a alto a gente vai jogar a nossa carne moída. E a gente vai refogar ela até ela ficar totalmente cozida aí na nossa panela. A gente pode já aí temperar um pouquinho com sal e pimenta do reino moída na hora. Quando sua carne já estiver cozida, você vai ver que ela vai soltar um pouquinho de água. É exatamente esse o ponto que a gente quer. E a gente vai jogar a nossa cebola e vai cozinhar essa cebola aí por mais ou menos de 3 a 4 minutos até ela ficar bem refogada e até ela ficar bem macia. Aí você pode temperar mais um pouquinho com sal e pimenta. E agora você vai adicionar o seu vinho tinto. O vinho tinto é um dos segredos dessa receita. Você vai deixar ele mais ou menos aí por 10, até 10 minutos pra que a carne incorpore bastante o sabor do vinho. E agora você vai adicionar o seu purê de tomate. A gente utiliza aqui um purê sem tempero, tá? Então é o tomate sem tempero. Então você adiciona esse tomate. E você pode também adicionar um pouquinho de água. É só colocar na lata, limpar a lata e jogar essa mistura de volta na sua panela. Agora é só mexer um pouquinho. Adicionar mais um pouquinho de sal e de pimenta do reino. Você viu que eu adicionei em vários períodos da receita, tá? E você já pode colocar aí em fogo médio. Porque você vai cozinhar essa carne moída nesse purê de tomate por aproximadamente 2 horas e meia a 3 horas. Esse é o grande segredo dessa receita. E durante esse período você pode deixar a sua panela semi-destampada e sempre mexendo de vez em quando a cada 30 minutos. E você vai vendo que esse molho ele vai reduzindo. Essa carne vai ficando cada vez mais macia. O molho vai reduzindo cada vez mais. E vai ficando cada vez mais concentrado. É por isso que esse molho é tão especial. E é por isso que ele é tão gostoso. Por mais que seja demorado se for ver 2 horas e meia a 3 horas é bastante demorado. Você está fazendo uma grande quantidade e você vai poder guardar isso e vai poder congelar e utilizar por bastante tempo. Então de certa forma essa é uma receita bem prática. Você está vendo aí no canto da panela que ela reduziu bastante e aí reduziu mais ainda. Aí é depois de mais ou menos 2 horas e meia a 3 horas. Aí você experimenta e você pode corrigir mais um pouquinho com sal e pimenta a gosto para acertar o ponto final da sua carne. E esse é o nosso molho de tomate. Essa é a consistência final dele. Esse molho é muito saboroso e ele é realmente especial. Você pode consumir ele aí com uma massa ou até mesmo numa lasanha ou numa polenta. Então, esse molho de tomate com carne moída foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.